E aí gente, me sigo aqui do Oasis Digital trazendo pra vocês hoje o review do novo Embernic RG35XX SP. Se você já teve um Game Boy Advance SP ou sequer já viu um, sabe que esse console da Embernic é parecidíssimo com o portátil da Nintendo. Só que aqui, além dos jogos de GBA, você vai curtir diversos outros sistemas como Super Nintendo, Mega Drive, Playstation, entre outros, tornando esse aparelho bem versátil, mas vamos ver se ele vale o seu dinheiro. Bem-vindos ao Oasis! Eu agradeço a Embernic por ter me enviado esse aparelho pro review, mas como sempre ninguém da empresa viu ou aprovou esse vídeo. As opiniões aqui são minhas e de mais ninguém. E no unboxing relâmpago, na caixa nós temos o console, manual, película pra tela, lencinhos pra aplicação da película e um cabo USB-A pra USB-C. Temos quatro opções de cores disponíveis pra esse modelo aqui, mas eu preferi esse prata justamente pra fazer uma comparação com esse GBA prata que eu tenho aqui. Eu deixei o link no site oficial pra vocês na descrição do vídeo. Passando pelo layout, ele fechado, não temos nada aqui em cima. Atrás, temos os botões de ombro, uma porta USB-C pra carregamento e periféricos e saída mini HDMI pra conexão na TV ou monitor. À esquerda temos os botões de volume, à direita os botões de força e reset. Na frente, uma entrada P2 pra fone de ouvido e duas entradas pra cartão de memória. E na parte de baixo temos uma porta pra podermos acessar a bateria. E falando na bateria, ela é de 3.300 mAh e vai te dar de 6 a 8 horas de gameplay dependendo do que estiver jogando e do nível de brilho da tela. Esse console usa o mesmo processador da família 35XX que é o H700 com 1GB de RAM. E com ele você vai conseguir jogar todos os sistemas retro até o Playstation original sem problemas e até mesmo Dreamcast de Nintendo 64 e PSP. Mas esses sistemas mais pesados não rodam 100% da biblioteca. E temos o fato desse console portátil não ter analógicos, o que limita o gameplay nesses sistemas. Mas na minha opinião, esse aparelho brilha nos sistemas de 8, 16 e 32 bits e tem algo bem especial e nostálgico em jogar esses jogos nesse formato aqui. O correio entregou o 35XX SP quando eu tava saindo pra ir no mercado e eu resolvi testar rapidinho e erro grave meu. Eu passei quase duas horas mexendo nele e desisti de sair. Quem é que precisa de comida quando você tem jogos retro? E as minhas primeiras impressões com ele foram excelentes. A primeira coisa que eu notei foi o tamanho. Por algum motivo, eu achei que seria do mesmo tamanho do Game Boy Advance SP, mas é um pouco maior. E se você tá acostumado com o SP, vai notar logo de cara. Ele tem quase 9cm de comprimento, cerca de 8,5cm de altura e mais ou menos 2,7cm de espessura. Completamente aberto, ele tem cerca de 16cm. Olha lado a lado com o Game Boy Advance SP. E olha com outros consoles portáteis. E se você chegou até aqui, aproveita agora pra deixar sua curtida no vídeo e se inscreve no canal. Também te convido a participar de nossas rifas, onde todas as semanas sorteamos de 2 a 3 consoles portáteis. O link do nosso site, assim como todos os nossos grupos no Telegram e no WhatsApp, estão na descrição desse vídeo. Muito obrigado. O direcional é completamente diferente do que já vimos no aparelho da Embernic. Na verdade, todos os botões são. A empresa realmente se preocupou em fazer esse portátil o mais parecido possível com o Game Boy SP. Tirando o tamanho, os dois D-Pads são praticamente idênticos. Com o da Embernic sendo fosco e o da Nintendo sendo liso. O do 35XX SP tem um pouco mais de 21mm, enquanto o do Game Boy tem um pouco menos de 18mm. E eu testei a fundo e ele tem zero problemas com diagonais falsas. Eu confesso que no início estranhei um pouco, mas foi questão de alguns minutos e eu já estava soltando os golpes sem problemas. Ele é de clique, assim como todos os outros botões nesse console, o que faz sentido por ele ser nesse formato concha. A viagem desses botões é bem curta, justamente pra evitar problemas na hora de fechar a tela e não ficar encostando. Mesma coisa com os botões de ação, são o mesmo estilo do direcional. Tem uma viagem curta e te dão uma resposta super rápida. E honestamente, eu não tenho muito o que dizer sobre os botões de ombro. Eles também são de clique, com o L2 e o R2 um pouco mais elevados pra te ajudar a distingui-los. Eu acho que pro formato desse console portátil eles estão numa ótima posição, o que me faz falar sobre a ergonomia. Esses consoles menores definitivamente não são os mais confortáveis se você quer ficar jogando por muito tempo. Mas entre eles, eu achei a pegada do 35X SP uma das melhores. Ele tem basicamente a mesma ergonomia do Game Boy Advance SP, mas como é um pouco maior e mais espesso, ele preenche mais as suas mãos e te dá mais firmeza. No Game Boy, eu pareço segurar o aparelho praticamente com a ponta dos dedos e fica inviável apoiar o console com a palma das mãos. Principalmente se você tem mãos grandes como as minhas. O 35X SP é mais encorpado e com isso você tem mais apoio pras mãos. Joguei nele por mais de duas horas seguidas sem problemas e ainda podia ficar jogando mais. Quanto à qualidade de construção, eu acho que a Embernic fez um ótimo trabalho aqui. Como na maioria dos outros consoles da empresa, tudo se encaixa perfeitamente, deixando o aparelho bem sólido. E isso é bem importante se você levar em consideração o formato concha desse console. Destaque especial para a dobradiça. Ela abre e fecha de maneira bem silenciosa. Quando abrimos, assim como o Game Boy, quando chega em uma determinada posição, ela trava. Você pode empurrar ainda mais um pouco e ela trava outra vez. A Embernic fez um ótimo trabalho aqui. Quanto ao peso, ele tem cerca de 195 gramas. Para comparar, o GBA SP com um cartucho é mais leve, com cerca de 155 gramas. Aqui temos uma comparação de peso com outros aparelhos. Quanto à tela, ela é LCD IPS de 3.5 polegadas na proporção 4x3 e na resolução 640x480, que vai ser mais do que suficiente para os games que você vai jogar aqui. Comparando com outro aparelho com a mesma tela, nos mesmos parâmetros, tenho aqui o RG35XX+. E olhando para as duas telas lado a lado, posso dizer que são praticamente idênticas. É quase certo que esses dois consoles usam a mesma tela e se encontrar alguma diferença, seria somente por conta do lote diferente na fabricação. Não tenho o que reclamar da tela dele e os jogos ficam lindos nela. Indo para o software, a Embernic investiu um pouco mais nesse modelo, deixando ele mais otimizado para esse console aqui. Basicamente, ele é o mesmo dos outros modelos 3.5xx, mas com algumas diferenças e recursos importantes. Além das opções básicas que temos nos modelos anteriores, como o Game Rooms, RetroArts, favoritos, histórico e etc., agora temos a opção App Center. E só uma nota aqui que eu mencionei o RetroArts, é que eu recomendo sempre iniciar seus jogos por aqui. Esquece o Game Rooms, você tem muitas opções de configuração no RetroArts. Mas voltando ao App Center, vai em Apps, depois entra no cartão de memória e você tem umas opções bem interessantes aqui. Você pode ligar e desligar as molduras, apagar a luz LED, desligar os shaders e muito mais. E aqui em Quick Shutdown Set, você pode escolher desligar o console mais rapidamente. O EN é para ativar e o DIS para desativar. E é só segurar o botão correspondente. E nessa próxima tela, você escolhe o que o console vai fazer quando você fecha ele. Y para desligar por completo e A para colocar no modo Standby. Só que o Standby dele é meio sacana. Basicamente, só desliga a tela e eu percebi que acaba gastando bastante bateria. Então, a não ser que você vá parar rapidinho e já vai voltar para jogar, eu achei mais jogo a opção de desligar por completo e eu vou te mostrar por quê. Eu tenho um jogo aberto aqui e eu quero parar de jogar. Feche o console e as luzes vão se apagar porque ele desliga por completo. Ah, está na hora de jogar. É só abrir o console e segurar o botão de força que ele liga. E depois de alguns segundos, ele começa exatamente de onde você parou. Para mim, essa é a melhor opção. Assim, você não gasta bateria extra e quando volta tem sempre o seu jogo salvo. E chegou a hora da gente ver o que esse bichinho é capaz de fazer. Todos os sistemas de 8, 16 e 32 bits vão rodar aqui de boa e sem problemas. Eu gostei bastante dos overlays, das molduras que a Invernic colocou nos sistemas. O Game Boy original fica lindo nessa moldura com shader aplicado e coloração em DMG já configurada. E eu vou te falar, tem algo bem especial em jogar esses sistemas retrô nesse aparelho. Um destaque especial para a GBA. Apesar da tela ter a proporção 4x3, que não é a do GBA original, que é 3x2, e apesar da resolução da tela não te dar pixels perfeitos, isso não me incomodou nem um pouco. A moldura e o shader que a Invernic colocou deixa esse sistema bem fiel ao original, mas com uma tela e brilho melhores. Os jogos arcade, né, ou o conhecido fliperama, também não vão te dar problemas para rodar a maioria dos games da década de 80, 90 e 2000. Dreamcast também funciona bem, mas lembre-se que você não tem um analógico. Mas o bacana é que você pode dar um clique no botão de força e ele muda o input do D-pad de digital para analógico. Embora a experiência não seja perfeita, pelo menos vai conseguir rodar os jogos que precisam do analógico para funcionar. Nintendo DS também roda, mas a experiência não é das melhores. Além de você não ter um analógico para mover a stylus e não ter uma tela de toque, vai precisar ficar alternando entre as telas, porque espremer duas telas nesse espaço aqui fica inviável para mim. Pelo menos você pode usar o mesmo recurso que eu mostrei no Dreamcast, fazendo o direcional simular um analógico. Mas como disse, a experiência não é das melhores. E eu digo a mesma coisa para a Nintendo 64. Vai conseguir rodar alguns jogos, mas com a falta dos analógicos, vai se limitar somente a alguns games por conta dos botões C, que normalmente são mapeados no analógico direito. Eu não recomendo o Nintendo 64 nesse aparelho. Playstation original fica excelente aqui. Além de serem poucos os jogos que usam o analógico, podemos otimizar os gráficos. É só apertar o botão menu, ir em Core Options e aqui em GPU Plugin, você liga a opção Enhanced Resolution. Com essa opção, PS1 fica lindo e super nítido. O último sistema que eu quero testar é a PSP. Temos um sistema widescreen numa tela Letterbox, que não é a melhor opção. Você tem que escolher entre jogar com a tela cheia e deixar a imagem esticada, ou, assim como eu, a imagem correta, mas com as barras pretas em cima e embaixo. Muitos jogos vão funcionar bem, mas aqui também sofremos com a falta do analógico. Jogos mais pesados, como God of War, vão precisar de ajuda de um frameskip para ficarem jogáveis. O Embernic RG35XX SP é um console portátil especial, na minha opinião. Eu não consigo explicar, mas a experiência de jogar nesse aparelho é única e incrivelmente nostálgica se você teve um Game Boy Advance SP. Ele tem uma tela excelente, uma construção de qualidade e uma ergonomia que não chega perto de um console mais anatômico, mas é melhor do que muito console pequeno no mercado e melhor que a do próprio Game Boy SP. E, como ele é super portátil e tem saída HDMI, é só colocar no bolso e levar para casa de um amigo com alguns controles Bluetooth para aquela jogatina marota. Algumas pessoas podem se incomodar com a falta dos analógicos, mas, honestamente, isso não é um problema para mim. Acho que o foco aqui são jogos de 8, 16 e 32 bits, com um bônus especial para o Playstation que fica lindo com os gráficos otimizados. O Emelink RG35XX SP acabou se tornando um dos meus consoles favoritos de 2024. Mas, se você gostou desse modelo, é bem possível que curta esse vídeo aqui. Mas antes, curte, se inscreve e segue nós!